Vamos na palma da mão Hoje é sexta-feira Chega de canseira Nada de tristeza Pegue uma cerveja Põe na minha mesa Hoje é sexta-feira Traga mais cerveja Tô de saco cheio Tô pra lá no meio Na minha cabeça Chega de aluguel Chega de patrão O coração no céu E o sol no coração Pra tanta solidão Cerveja, 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 cerveja Cerveja, cerveja, cerveja Bão trem Vai ser bom trem lá em casa Eu quero ouvir Segunda-feira eu vou provar Terça-feira eu vou também Quarta é pra comemorar Quinta não tem pra ninguém Sexta-feira tem, fim de semana tem Na balada eu sou parceiro, levo meu harem Já que você pensou que eu ia ficar sem Ninguém Chapado de mulher, curtindo amigué Eu sou o cara, pode levar bem A semana inteira eu caio na zoeira Eu abro e fecho o cabaré Segunda-feira eu vou provar Terça-feira eu vou também Quarta é pra comemorar Quinta não tem pra ninguém Bebe, 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 bebe Segunda-feira eu vou provar Terça-feira eu vou também Bebe, 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 bebe Quarta é pra comemorar Quinta não tem pra ninguém Bebe, 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 bebe Segunda-feira eu vou provar Terça-feira eu vou também Fazer, fazer, fazer Quarta é pra comemorar Quinta não tem pra ninguém Bebe, 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 bebe Alô, meu povo, muito obrigado, meu povo Um super bebe pra todos vocês Muito obrigado, Brasil Que brincadeira eu vou também Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Tem caô e boiadeiro Tem mulher pra todo lado Em festa de roteio Coração atravessado Eu sou um peão no meio Desse povo apaixonado Companheiro Quem quiser ser o primeiro Tem que ter um braço forte Companheiro Tem que ser um violeiro Que também conta com a sorte E sabe até ganhar um beijo doce Da rainha do rodeio Alô, canfoneiro! Cadê você, menino? Alô! Muito obrigado, gente! Sim, meu Deus! De mais, de mais, de mais, de mais, de mais! Tchau! Tchau! Tchau!